Olá, hoje eu quero continuar com vocês aquela discussão da aula anterior sobre essa atuação de grupos de interesse nas restrições das importações. Só falar um pouquinho de macroeconomia e desenvolvimento econômico. Todo mundo que já estudou um pouquinho isso sabe que quanto mais aberto um país, no sentido de importar e exportar as duas, maior o desenvolvimento econômico desse país, maior a prosperidade, e eu diria até mais, maior a tolerância das pessoas com o diferente, porque elas estão em contato com culturas distintas, negocinho com elas. Existe um programa de televisão lá nos Estados Unidos, de dois mágicos, bem inteira, chamado Bullshit. Passou na época que no Brasil teve a cabo de madrugada, talvez porque não tinha muita audiência, porque é um programa muito perigoso para o brasileiro, sei lá, ou porque é burrice mesmo dos caras que cuidam da programação do canal, e eles demonstravam que a paz mundial é muito mais resultado do comércio entre nações do que de passeata na rua, etc. Isso é um pouco óbvio para nós que somos economistas, entendemos esse papel do comércio, e é o que eu estou tentando fazer aqui um pouco nessas aulas, explicar um pouquinho para você que não é, qual é o argumento, mas vamos lá, o interessante é que muitas vezes as pessoas não querem comércio, porque comércio significa concorrência. E aí a gente ouve ao longo da história brasileira um monte de argumentos a favor de política industrial para tal setor. Escolha dos vencedores, portanto dos perdedores, que vão competir no mercado mundial. que o governo BNDES sabe melhor do que ninguém, através da sua iluminação, do seu conhecimento maravilhoso, quais são os setores da economia que vão ser os setores do futuro, que vão governar o mundo, e assim por diante. Coisa de megalomania. E eu vou me permitir pedir a atenção de vocês para ler um trecho um pouco maior do livro, na verdade, que eu até chamaria de política industrial para os quadrinhos. Então tá, vamos lembrar aqui que aqui nós estamos discutindo de novo, mais uma vez, uma daquelas ideias de tentar estimular o quadrinho nacional. Aí em algum momento alguém lá abre aspas, né, em vez de propor a restrição oficial aos quadrinhos estrangeiros e obrigar as editoras a publicar 70% de material brasileiro quando queriam os desenhistas, adivinha de que país? Aí o fulano lá propôs outro caminho, incentivar as editoras a contratar desenhistas brasileiros em troca de benefícios através de linhas especiais de financiamento do governo. Ao mesmo tempo, com o propósito de melhorar a qualidade do trabalho dos autores nacionais e tornar-vos capazes de concorrer com os estrangeiros, o próprio governo lhes oferecia prêmios como estímulo, que incluíam bolsas de estudo do exterior. A ideia, no entanto, acabou totalmente ignorada pelos artistas, que se mantiveram irredutíveis na defesa da lei de cotas compulsórias. Outra ideia que chegou a ser discutida entre os desenhistas foi a de elevar a taxa de câmbio do dólar de importação das histórias para a categoria de itens de luxo. Com isso, os editores pagariam em 1.500 cruzeiros a mais por dólar de mercadoria importada, o que os forçaria a recorrer à produção nacional. Essa sugestão também não conseguiu muitos defensores. No esboço do documento, que seria apresentado ao presidente, divulgado alguns dias antes, os desenhistas argumentaram que, como havia uma evidente preferência popular pelos personagens americanos, desenvolvidas ao longo de três décadas de publicação de gibis no Brasil, as editoras brasileiras de grande porte dificilmente aceitariam correr o risco de lançar heróis nacionais em substituição aos estrangeiros. Ao mesmo tempo, a publicação de quadrinhos brasileiros exigiria grandes despesas de estruturação que os empresários não estavam dispostos a fazer. Fecha aspas. Página 334. Sacou? Parece como você ouve às vezes no noticiário, mudou um pouco o comportamento. E aí nós não estamos falando de empresários. Não estou falando de Roberto Marinho, Aizen, Chateaubriand e outros personagens do livro, não. Nós estamos falando do sindicato de trabalhador. Aí, no caso aí, dos quadrinistas brasileiros. Olha a ideia malucada dos caras. Aumentar a taxa de câmbio. Nós estamos falando de uma época em que o Brasil tinha taxas múltiplas de câmbio. E aí os caras queriam jogar quadrinhos em bens de luxo. Superman em bens de luxo. Capitão América é bem de luxo. Guilosinha é bem de luxo. E você não pensa que não teve apoio de desenhistas nacionais que hoje são famosos não. Claro que tiveram. É do interesse deles. Estão muito bem pensando em si mesmo. Mas e no restante da população? De vez em quando aparece aí. Não, não. É verdade. A população, tadinha. Ela foi submetida a um processo de americanização esse tempo todo. Aí ela ficou americanizada. Está acostumada com os quatro fantásticos. Com o surfista prateado. Com o Superman, a lanterna verde. Os X-Men. E nós não vemos quem lê a história do Jagunço Zeferino de Souza. Ou qualquer coisa assim. Ok. É difícil entrar em um mercado novo. Que já tem empresas estabelecidas. Com outro produto diferente. Você tem que ser criativo. Tem que conseguir vencer a concorrência. Tudo bem. Se você tiver um favor governamental. Você ganhou não por seu mérito. Mas por roubar no jogo. Você comprou o juiz. Comprar o juiz no futebol não vale. Mas grupos de interesse estão aí para tentar comprar o juiz. É assim que eles funcionam. A não ser que eles estejam aí com o interesse que seja. Vamos aumentar a concorrência. E vamos deixar o governo como sendo o hábito. O juiz do jogo. E não vamos interferir. Vamos impedir que ele seja contato. Nesse trecho que eu li para vocês aqui. Vocês veem que os grupos de quadrinhos nacionais. Já estão começando a se movimentar. No sentido até mais forte em termos políticos. Um pouquinho mais adiante. A gente vai ver. Que na verdade. Tem até. Mas foi perto. Eles vão postar as fichas deles. No governo Jango. E aí eu chego num trecho que é muito interessante de ver. Para vocês. Que é sobre o Ziraldo. O grande autor do menino maluquinho. Então. Perto ali do golpe de 64. Da revolução. Vou falar revolução só para deixar o neguinho nervoso aí. Vou chamar de golpe. Então. Pronto. No final de 63. Abre aspas. Né. Oliveira estava entre os conspiradores contrários a Goulart. E mandou suspender o gibi. Por achar que Ziraldo passava mensagens subversivas às crianças em suas histórias. Mais tarde. O desenhista admitiria que realmente fazia isso. Abre aspas para citar o Ziraldo. Fazíamos porque achávamos que o general Jair Ribeiro Dantas. Ministro da guerra de Goulart. E um nacionalista convicto. Iria garantir a continuidade do regime democrático. Nosso herói naquela época era um militar. Entende? Mas Moussací era vermelho. E hiper nacionalista. Fecha aspas. É compreensível que Ziraldo ficasse revoltado e bravo com a tentativa de censura. Nos vídeo-alvos anteriores nós mostramos alguns argumentos contra censura aqui. Mas o interessante é que Ziraldo achava que o seu desenho naquele momento tinha uma função. Adivinha aí. Social. Função social do desenho. Ele não deu esse nome. Mas é o que ele fez. E é o que as pessoas que falam em função social argumentam. É péssimo isso, porque o nome função social não faz o menor sentido, mas é bonito. É lindo de se ouvir. Ele é apelativo. Ele tem uma coisa, né? Se eu falar função minha, do desenho, é a função que você quer dar a ele, seu egoísta. Mas função social cria uma imagem mítica, hipotética, de uma sociedade toda unida. Os políticos da oposição, da situação, se dão as mãos e saem passeando pelo parque colhendo flores. Isso aí é uma sociedade toda harmoniosa, onde o desenho tem uma função social. Ziraldo fez tentativa de doutrinação e confessou isso. Ou seja, no momento, pegando toda a evolução dos quadrinhos até agora, a intervenção do governo, os grupos em torno, a luta dos grupos em torno, de favores do governo, as brigas entre eles, as brigas de educadores e padres que temiam a concorrência dos quadrinhos, no fundo, já falei isso aqui. E agora, o ator novo nessa história, que são os sindicatos de exigência nacionais, levou a isso aí, no final. Repare aqui, os caras estão irredutíveis, até no que diz respeito a cotas. E o governo ainda tentou fazer uma gracinha com eles. Olha, a gente dá bolsa para vocês estudarem no exterior. Quem é que vai pagar essas bolsas? Você que vai pagar essas bolsas. Você que paga essas bolsas. Com seu imposto. Mas, ainda bem, nós não precisamos pagar a bolsa para eles, porque eles queriam cotas. E apostaram as fichas no governo João Goulart. Então, infelizmente, a gente sabe que a história do governo João Goulart vai ter um final triste. João Goulart quis fazer a gracinha com certos grupos de interesse, e foi deposto por outros grupos de interesse. Muito bem. Essa é uma outra história, mas eu vou ficando por aqui. Até a próxima.